Olá meus viajantes! Vocês sabem pra que servem essas pulseirinhas aqui? Hoje eu vou falar sobre as Magic Bands da Disney. Então, se você quer saber tudo sobre ela, continua assistindo. Eu sou a Gabi e tá começando mais um vídeo aqui no canal Turist Orlando. Eu recebo muitas perguntas de vocês sobre a Magic Band. Eu recebo gente achando que ela é uma pulseirinha que vai fazer você furar a fila das atrações da Disney. Mas não é bem assim. Por isso, nesse vídeo, eu vim explicar a real função da Magic Band pra vocês. Essas pulseiras são realmente incríveis. São um dos maiores investimentos que a Disney já fez em questão de tecnologia, de tudo. E são uma fofura, né? E só de ouvir isso, você já deve estar querendo comprar a sua. Mas peraí, que a gente vai explicar direitinho pra vocês pra que realmente ela serve. A Magic Band, ela é um objeto que foi criado pra quem fica hospedado dentro do complexo da Disney. E ela tem inúmeras funções pra essas pessoas. Ela é desde o seu ingresso, a chave do seu quarto, o fast pass que você tiver agendado e até mesmo o seu cartão de crédito. Então ela foi feita pra você sair só com ela, aproveitar o seu dia do parque e não precisar levar mais nada. E a maior prova de que ela foi feita pra quem fica hospedado dentro do complexo é que cada um ganha já a sua Magic Band. Você faz o pedido pelo site, consegue agendar o nome dentro da pulseira, enfim. Mas agora vem a pergunta, e quem não tá hospedado dentro do complexo da Disney? Pra essas pessoas, a Magic Band tem exatamente a mesma função que esse cartão magnético. Ela não tem nenhum poder especial, gente. Esse cartão a gente ganha antes de entrar no primeiro dia de parque da Disney. Ele é gratuito e ele é a sua entrada no parque. Aqui atrás tem um código e esse código você bota no aplicativo ou no site da Disney. Então ele é a sua entrada, o fast pass. Se você tirar foto com fotógrafos da Disney, você pode linkar as fotos aqui dentro do cartão. E a Magic Band tem basicamente a mesma função. No nosso caso, a gente também ganhou as Magic Bands, mas não é porque a gente ficou hospedado. É porque a gente fez o Anual Pass. A gente é Pass Holder, dá até pra ver que vem esse negocinho diferente aqui em cima. E antes disso, eu nunca tinha comprado uma Magic Band porque eu realmente não via necessidade. Eu não via que ela tinha uma função super especial que fizesse eu gastar esse dinheiro com a pulseirinha. E depois que a gente usou a nossa Magic Band, eu vi que ela realmente tem uma vantagem em relação ao cartão. Que é a praticidade. A gente bota ela no pulso e sempre que precisar é só passar ela na entrada da atração pro fast pass ou pro fotógrafo. Não tem que ficar pegando o cartão dentro da bolsa, enfim. Então, no meu ponto de vista, essa é a principal vantagem pra quem não tá hospedado dentro do complexo da Disney. A gente tem o modelo básico, que é o que todo mundo ganha. Quem é Pass Holder ganha, quem é hóspede da Disney ganha. Mas também tem, claro, as temáticas. Tem de noiva, do avatar, são várias cores, modelos e, claro, o preço varia conforme cada um deles. Eu acho esse vídeo muito importante porque muita gente vem pra Orlando achando que precisa comprar a Magic Band. E não é bem assim. Se você vai ficar hospedado, você já vai ganhar ela. E se você não vai ficar hospedado, você ganha o cartão, que tem exatamente a mesma função. Mas peraí que a nossa intenção não é desencorajar ninguém a comprar a Magic Band. Até porque hoje ela já é quase um símbolo da Disney, né? Todo mundo tem. Eu só quero realmente que vocês entendam pra que ela serve. E que se não couber no seu orçamento, você não precisa se preocupar. Você não vai sair prejudicado de forma nenhuma. Como eu falei, ela não tem nenhum poder especial. Mas ela é uma fofura. E se você é fã da Disney, com certeza vai querer ter uma. Nem que seja pra deixar guardado de recordação pra lembrar da sua viagem a Orlando. Então por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Aproveitem e se inscrevam no canal. Deem um like nesse vídeo que me ajuda muito. E vamos espalhar aí esse vídeo pra todos os seus amigos, a sua família. Vamos ajudar o nosso canal a crescer. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pessoal e uma boa viagem. Um beijo pessoal e uma boa viagem.